Bom dia, meus amigos. Cuidamos cedo. Bom, meus amigos, é quase dois meses de sumiço. Continuamos morando aqui no mesmo lugar, neste mesmo quarto aqui, pequenininho, que não é Kombi, mas é quase um espaço útil. Mesma vizinhança, mesma coisa. E hoje nós vamos dar um rolé. Tu é doido, galera. E aí, meus brother. Estamos sumiros após dois meses. Voltamos com tudo agora. Agora é vídeo todo santo dia. Só que não. É aquela coisa que a gente falou, né? Quando a gente achasse que ia fazer alguma coisa legal, a gente ia gravar. E nesses dois meses a gente não fez nada além de trabalhar. Então, hoje a gente tá indo passear e a gente vai gravar pra vocês aí. É, porque lá na nossa casa, cara, não dá, entendeu? A gente tentou gravar nosso café da manhã, fazendo café da manhã, tinha gente na cozinha. Aí a gente vai falar no quarto, aí não dá porque tem cinco quartos, seis quartos na casa cheio de gente. Aí tem gente falando, tem gente escutando música e a gente não pode ficar falando alto. Então, não grava. Não dá pra gravar nessas condições, meus amigos. Bom, meus amigos, descemos do ônibus num bairro aqui chamado Notting Hill, que eu vou confirmar. Pode ser, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar no meu celular aqui se é Notting Hill mesmo. É, basicamente é Notting Hill. Ainda não é Notting Hill não, mas basicamente é Notting Hill. Tem um filme famosão aí que é de romance, que é não sei o que Notting Hill. Mas olha só, galera, que bonito. Descemos do ônibus aqui, ó, perto dessa igreja. Que é cheio de igreja, né, mano? Muita igreja. Aqui tem muita igreja, né? País muito católico, tem muita igreja. Olha ali uma bandeirinha da Inglaterra. Ó, o ponto de ônibus é aqui, basicamente. E aqui tem uma igreja bonitona dessa. Ela é bonitinha, viu? Tem um reloginho lá em cima. É massa que muitas dessas igrejas aí, o pessoal faz... Tipo, na nossa terra os caras falam tombar, né? Aqui eu não sei o que eles falam, mas... Tipo, os caras tombam a igreja e aí viram um prédio pro pessoal morar. Aí tipo, por fora a gente vê assim, é uma igreja. Isso daqui é uma igreja. Mas algumas... Por fora eles não podem mexer, né, na estrutura, na beleza dela. Mas algumas, por dentro é casa, residencial, com elevador e tudo, entendeu? É massa. Tem alguns que são restaurante. Então, não é toda igreja que a gente vai ver aqui que é igreja. Mas essa que é igreja, é bonitinha. Eu tava falando da igreja. E aqui, mano, ó. Isso aqui, ó. Na nossa terra era uma caixa d'água. Era pra ser uma caixa d'água. Mas olha só. Parece muito, cara. Eu vou tentar dar um zoom pra vocês verem aí. Mas parece muito que é tipo um condomínio. Os caras tão morando aqui, ó. Essa caixa d'água, tá ligado? Porque não tem espaço nesse país. Não tem espaço pra você, né, fazer suas coisinhas. Ó, os caras tão construindo aqui, ó. A margem desse canal, que é o que a gente foi conhecer aqui hoje. E o pessoal mora nesse canal. Tem uns bar que tal. A gente vai dar um rolê aqui pra mostrar pra vocês. E pra Luciane conhecer também, né. Porque tipo, eu conheço tudo isso aqui porque eu passo aqui fazendo entrega, né. A Luciane não conhece nada. Eu não conheço nada, gente. Nada. Pois é. Nem meu bairro eu conheço. Eu fui no mercado perto da minha casa duas vezes só. Pois é. E aí a gente veio dar um rolê nesse lugar aqui. E eu falei, pelo amor, a gente vai descer primeiro na área mais pobre do canal. Que pelo menos é o que eu conheço, né. Que eu posso fazer na entrega. Pra depois a gente chegar na área mais bonitinha. E aí, ó. Já começou já os bichão aqui, ó. Ó. Aí, ó. Um barcão bonitão chamado Dorothy. Ó. Um placasolar ali em cima. Ó. Tá descuidado, né. Tem um caiaque. Ó, tem bicicletinha. Olha só. Os caras tem varanda, mano. Os caras tem varandinha. Ó. E isso aqui é um barco... Tá. Esse barco... Um patinho ali, ó. Esse aqui é um barco médio. Cuidado, cuidado. Vai ser atropelada. Quando eu passo fazendo entrega aqui eu passo na doida, meu amigo. Eu passo na doida. Ó. Um barquinho aqui mais... Marromeno, né. É... Tem plaquinha. Não, não tem plaquinha, não. Tem gente dentro. Ó. Tem gente dentro que tá saindo fumaça ali, ó. A lareira deve tá ligada. Lareira, é? Acho que é o seu nome, né. Vamos cozinhando alguma coisa. Ó, esses dois barquinhos aqui compartilhando as janelas, ó. Para um do lado do outro. Aí eles ficam fofocando de um... Cada um na sua casa. Igual nos motorhome. Aí, galera, ó. Barcão grandão, ó. Cacinho, né. Placa solar. Olha só. E muita gente mora nesses barcos, gente. Pra economizar dinheiro também, né. De aluguel aqui, que hoje em dia é muito caro. Não vou saber dizer quanto que custa um barco desse, né. Eu sei, porque eu vi vídeos. E como é que é pra morar num desses barcos. Ó, que prédio bonito. Ó. Mas olha só a placa solar. Olha esse prédio, que bonito. Bonito, né. Aham. Olha os caras da barca aí. Olha a placa solar azul, né. Essa tecnologia aqui, ó. Legal? Será que essa placa solar é melhor que a nossa família lavando louça ali dentro? Não vai dar pra ver, não. Legal, né. Cara, é... O aluguel desses barcos... O tamanho desse, mano. Esse aqui é grande. O aluguel desses barcos aqui... Xenia. Hospitality Guest Friendship. É, hospitalidade e... Sei lá. Amizade e receptividade, acho que é isso. É tipo um Airbnb aí. Ó, tem um arroba ali, ó. The London Barge Company. Não sei o que que é. Mas dá pra alugar. Tem barcos desses aqui que dá pra você alugar, tipo, pra passar um... Uma semana, um mês. Dá pra você morar. Dá pra você alugar. Só que o aluguel desses barcos, pra você morar, sai mais caro do que... Alugar. Alugar um quarto. Entendeu? Mas comprar um barco desse... Olha esse barco aqui, ó. É mais barato do que comprar uma casa. Que que diabo é esse barco aqui, ó. Tá abandonado isso aqui, né. Tem sofá, tem geladrão. É um prédio. É um prédio, mano. Em Londres. Um prédio abandonado. Olha isso. Ah, se eu pudesse, viu. Vou captar esse prédio pra mim. Olha aí, ó. Barcão grandão. Isso aí, isso aí. Tá abandonado. Isso aqui não deve ser barco de morar. Parece barco de armazenar, de pesca, sei lá. É... Agora, tipo assim, os caras pagam... Eles pagam pra ficar aqui? Os caras pagam uma mensalidade, né, pra ficar aqui. Mas é baratinho, tipo... Eu não vou saber, mas não sai mais que 150 libras por mês. Sim. Pra ficar aqui. E aí você tem... Você tem vários pontos de água e de descarte de detritos, entendeu? Ah, legal. Pra você usar. Você paga essas taxas. Você paga essas taxas pra poder manutenção do canal. E isso aí toda a Inglaterra. Não só aqui. Você pode chegar em vários lugares da Inglaterra por esses barquinhos aqui, entendeu? Legal. E aí fica muito barato. Só que aí você tem que ter o barco. Porque se você for alugar o barco, aí é mais caro do que morar em casa. Igual comprar barco aqui, gente. Aqui barco você vai pesquisar, você acha uns barcos maravilhosos, baratos. E tem uns caros também, mas tipo, vale muito a pena, gente. Tem uns que são mil vezes melhor que você comprar uma casa. Olha esses dois aqui, ó. Um do lado do outro. Tem tudo. Nossa, tudo. Ali tem uma hortinha em cima ali, ó. E essas placas são bem legais, né? Essas placas são bem pretonas, bem escuras, né, mano? Será que elas são melhores do que a gente tá acostumado? Tipo aquelas lá de trás? Legal, né? Aí, ó. Uma barraquinha pra ter uma área maior no bar. Olha ali. Parece que um cara tá fazendo um barco ali, né? Olha ali, ó. Mola que tá construindo um barco. Se eu pudesse falar em inglês, eu ia falar com ele. Falei, amigo, tá fazendo o quê, patisseiro? Como é que eu faço pra mim entrar nessa jogada também? Pra me arrumar um barco pra mim morar? Como é que é? Olha esse aqui, ó. Amazém, ó. Não sei se o cara mora aqui dentro. Não, o motor tem, né? Só pelo jeito. Tá ligado? Cabuloso, né? É. O cara não paga o aluguel, é de boa. O cara vai... Olha um pitbull naquele barco ali, ó. Cadê? Tem um pitbullzinho ali, ó. Tá vendo a cara dele ali, ó. Tá bonitinho. Não, não. Mentira, gente. Pitbull mora num barco ali. Mora numa laxa. He, he. É, meu brother. Olha o mar bonitão aqui, ó. Sabe que eles comem câmera? É, meu amigo. Só o ouro, como é que tá? É limpo não, viu, meus amigos. Esse canalzinho aqui não é limpo, não. Não dá pra tomar banho, não. O pessoal ainda dá comida pros bichos aqui, ó. Aí eles fazem morada aqui, ó. Eles vivem e vivem aqui, ó. Tanto de pata e pombo. Tchau. Tchau. Sai do meio, bando de cara. Sai. Sai. Tem uns patão bonitão ali, ó. Mas... Pombo é complicado, né? Ó. Os patão bonitão. Pô, esses pata aqui não são praga, né, mano? Os pombos são praga. Esses patão aqui não pode ser praga. Será que são? Ó. Que bonito. Olha o pessoal falando em inglês. Ó. Legal. Ó, galera. Pelo que eu vi, né, no vídeo do pessoal aí no YouTube. Falaram que os caras tem que mudar o barco de lugar. A cada duas semanas, pelo menos duas milhas. É mais ou menos isso. Que o pessoal não pode ficar parado pra sempre no mesmo lugar. Mas, a gente tá vendo ali, por exemplo, ó. Tem uns três, quatro barcos ali. Que tem até uma cordinha fechando a área que eles estão ali. E... Ali ela sempre falou que é um condomínio fechado, privado ali. Os caras não saem dali. Olha esse bando aqui, ó. Olha o tamanho desse barcão passando. A gente já deve estar mudando as duas milhas, né? É, duas milhas. Esse aqui já deve estar mudando já de... De... Vizinhas. Barcão grandão. Bicicleta e tudo. Olha lá, galera, ó. Aqueles ali não saem, mano. Eles estão... Tem muita coisa em volta prendendo os bichos ali. Mas... A não ser que tenha um ponto de água. A não ser que tenha um ponto de água lá perto. E de descarte de coisas, né? Porque senão eles têm que sair, ué. E galera, essa aqui é a parte mais feia, tá? Tipo, pelo menos dessa região aqui, né? Que é o que eu costumo passar por aqui. Quando a gente chegar na Mar Bonita, vocês vão ver como é que é. Aí, galera. É tipo, o pessoal quer ir no restaurante. Eles não vão pegar ônibus. Eles pegam o remin deles, ó. E vão. Olha aí, meus amigos, ó. A área feia aqui, ó. Não sei porque é assim. Mas, né? Assim como no Brasil. Qualquer lugar vai ter gente que faz merda. Aí, ó. Lixo jogado. O resto de construção de barco. Igual o povo. Que são mostros nos vídeos. Londres. Mil maravilhas. Isso é uma área bonita. Limpa, não sei o que. Não tem nada. Se vira no chão. Vou até fazer um vídeo selfie aqui. É para virar a capa aqui, ó. Ela assim, ó. O ladro podre de Londres. Que ninguém mostra. Aí, ó. Tá vendo? Mas tudo mil maravilhas. Pois é. Isso aqui, eu não sei como é que funciona, né? Só quem vive aqui que sabe como funciona. Tipo, será que o cara pode construir um barco aqui? O cara tá construindo? Tá destruindo? Ou será que ele só guarda tralha? Eu já vi o cara aqui. Eu já passei por aqui. Eu já vi um cara nesse trem aí que eu não sei o que é. Ai, gente. Ó um barco afundado. Bem sujinho. Ó uma barraca de viajante. Ó. Tá engraçado. Ó um pombo. Um pombo tentando subir ali no barco. Não, ele tá tomando no banho. Porra, amigo. Tá tomando banho na água suja. Aí não, né? Aí, ó. Esse barco aqui, ó. Abandonadíssimo, ó. Eu fico triste porque eu queria pra mim um barquinho desse aqui, ó. Aí, ó. Provavelmente alguém deve, sei lá, um morador de rua talvez entra e dorme aí. Eu não sei se esse barco foi queimado, que porra foi. Mas aí, ó. 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 Arezano Grande, dando o bichinho pra frente. Abandonado. Queria pra mim um barco desse aí. Que pena. Que pena. Ai. Agora sim nós vamos passar na área mais favelada, mais ou menos. E depois chegar a área mais nobre. Mas, olha só. Mesmo na área mais favelada, o pessoal anda de boa. O pessoal anda com o celular na mão. Roupinha bonitinha. Luciane, ó. É. E tudo ao redor. Tudo condomíniozinho. De prédiozinho. Ó, as barcas. Deixa a barca passar aí. Ó. Esse prédio aqui é massa. Legalzinho ele. Aham. Ó, galera, ó. Estamos passando aqui. Uma partezinha. Mais ou menos. Onde tem uns barcos. Mais ou menos. Realmente abandonados, né? É. Tipo, ó. Não são abandonados, mas estão largados, entendeu? As traças. Traças. É uma tristeza, né? Nossa. Tanta de gente querendo morar em barco por aqui. Tanta de gente querendo comprar barco. E esses barcos abandonados aí. É. Eu não sei. Não sei se tem tanta gente assim. Mas eu queria. Olha como eu queria. Podia ser qualquer um, ó. Tipo, um assim, ó. Do tamanho de uma Kombi. A área interna dele ia ser do tamanho de uma Kombi. Podia ser. Tava tranquilo. E meus amigos, olha só. Vocês sabem como é que é o nosso estilo de vídeo, né? Nosso estilo de vídeo é isso, cara. A gente fala muito. A gente mostra muito das coisas. Entendeu? Nosso vídeo não é acelerado. Com muito corte. Muita coisa. Entendeu? A gente mostra... Tô falando coisas muito importantes. É, cara. A gente passeia e vai falando. Vai mostrando. E é isso, nossos vídeos. Ó, outra igreja ali, ó. Igrejona lá, ó. Entendeu? Nosso vídeo é assim. Esse vídeo é mais caseirão. Mostra mais o momento, entendeu? A realidade. Não é corta pra aqui. Corta pra lá. Corta pra mim. Percival. Ó aí, ó. Blanche, Alexander, Smith e não sei o quê. Legal. Esse aqui já é bonito, já. Esses caras todos falam inglês, né? Até hoje eu não me acostumei com isso. Ó aí, ó. Barquinho desse aqui, ó. Dá um espaço de uma Kombi. Quem sabe de uma van... Não, uma van não. Uma Kombi. Esse aqui tá muito bonitinho. Tá muito mais pra passeio, né? Tá. Tá mais pra passeio. Mas eu moraria nele também. Não tem problema. Eita, esse bichão aqui é uma casa. Olha o tamanho dessa porta. Ó. Essa porta é de casa, né? Ele fez de casa. A porta é de casa. Pegaram de alguma casa e botaram aí. Isso aí é grande. É doido. É, meus amigos. Tive que parar pra filmar aquele duplex ali. Todo mundo ali, na verdade, parou pra olhar o duplex, ó. Olha o tamanho daquele bichão lá. Nem sei se ele anda. Eu não sei se é permitido também ficar fazendo. Ele tá muito novo. Acho que esse maluco tem autorização pra fazer esse barco aí que ninguém tem, porque ele é o único. Não, a XZ é um prédio, sabe? Que pessoas alunam pra morar ali. Deve ser um residencial. Top, né? Ó. Ó. Bom, galera. A gente já mostrou barcos que querem ser casas pra vocês, né? Agora a gente tá mostrando aqui, ó. Casas querendo ser barco. Olha só o tanto. Ó. Tudo casa querendo ser barco. Qual a lógica? Top, né, velho? Ai, que vontade. Ai, que vontade. Peço nascida aqui. Eu duvido se eu não tava morando onde eu ia ser. Eu duvido. Aí, ó. Tomou uma multa, ó. Ih, se lascou. Família feliz. Ó. Isso aqui é a liderança. Ó. Isso é a liderança. O cara nunca vai tomar a frente do maluco lá. Ó. Filha indiana e toda. Olha só, tem uma cadeira ali. Tem uma cadeira, né? Isso fica desviando. Parece cenário apocalíptico. Ó, meus amigos. Vamos passar aqui na frente do primeiro restaurante. Essa área aqui já é bem comercial, já. Passar na frente do primeiro restaurante. Nos barcos aqui. Acho que é um cafezinho. Né? Tem como comer lá dentro. E tem como comer aqui fora. Waterside Coffee, Little Venice. Aí, ó. Cafézinho, restaurantezinha dentro do barco. Bonitinho. Legal, legal. Aí, meus amigos. Chegamos aqui, ó. Uma área bem chique. Que eu acredito que é a área principal aqui. Dessa pequena Veneza. Que é como o pessoal costuma chamar. Né? Se eu perguntar pra alguém... Ah, como é que é o nome desse lugar aqui? Eles vão falar Little Venice. Que é a pequena Veneza. Olha só. Uma... Uma... Sei lá o quê. Electric Board. Tá. Um barco elétrico. Tá carregando ele na tomada. Mas tem um salão grandão. Olha lá, ó. Pra fazer festa, será? Eventos. E olha só, galera. Poxa, esse cara é dono desse barco, ó. Pode subir. Não pode ficar subindo. Não pode ficar subindo. Mas acho que esse cara deve ser dono do barco. O cachorrinho tá doido pra entrar, ó. Acho que ele vai... Acho que ele vai entrar aí um pouco. Aí, Leandro, ó. Pô, outro barco lá. Acho que ele vai entrar num barco que tá vindo aqui, ó. Ah, ele tá pegando um táxi? Ele vai pegar um táxi pra alguém. Táxi, esses barcos que tão passando ali no meio são táxis. Uh, meu. Ó, as crianças. Jogaram água em cima das pessoas. Ah, crianças do cão, mano. Nossa Senhora. Ó lá, o cara indo atrás, ó. Jogou água na... Jogou água nas... Jogou água nas mulheres. É. Vai pegar, não? Caramba. A mulher ficou triste ali, ó. Jogaram água no barquinho lá do meio, ó. Vai jogar água no meio. Vai jogar água. Vai jogar água. O cara foi atrás. O cara foi atrás. O cara foi atrás pra dar uma taca nas crianças. Ó lá, ele achou, ó. Olha ele chamando. Ó o outro correndo. Caramba. Ó lá, outra criancinha correndo com balde. Sorrindo. Se fosse na nossa terra, nós podíamos dar cascudo. Não pode, né? Ó o cara brabão aí, ó. Aí, ó. As mulheres estavam passando aqui assim, ó. Aí as crianças jogaram água ali de cima. Ó, aquele é uma das crianças, ó. Se fosse na minha terra, eu dava um cascudo. Ah, mas eu dava. Mas aqui é a Europa, né, pai? Aqui é outros quinhentos. Você não pode dar cascudo nas crianças. E o cara foi com tudo, né? Foi com tudo. Eu falei, vai bater, vai bater. Olha lá o moleque lá. Olha ali, ó. A varinha lá de pescar. É, meus amigos. As crianças... Trombadinhas. 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 Cada lugar. Cada lugar as crianças fazem as merda delas, né? Ó. Vou esperar ele aqui, ó. Olha ele se esconder na cara aí, ó. Aí, ó. Aham, aham. Cuidado que ele vai jogar água. Olha lá. Olha lá, ó. Ele fica jogando água no... O pessoal que passa ali de baixo, ó. Eu acho que sou o único que eu conheço aqui. É aqui, ó. É aqui. É aqui. É aqui. O código é... Eu vou... Esse é o código. Eu vou... Espera por mim, meu amigo. Espera por mim. Espera por mim. Espera por mim. Ah, vai correr, ó. Aí, meus trutas. Restaurante aqui. Restaurante aqui. Restaurante aqui. Restaurante aqui. Ah, mas esse restaurante aqui é Zizi. A gente já comeu num dos restaurantes da franquia Zizi. Ó. Não, a gente comeu num restaurante... Ah, era Leziz, né? Leziz. Esse que é Zizi, é verdade. Aí, ó. Aqui é mais um barco. Aqui é restaurante. Nossa, e bem chique. Parece... Parece caro, viu? Pelo que a gente tá lendo, assim, de menu, de cardápio. Parece caro. Ó, tem um aqui que tá escrito aqui, ó. Almoço especial de 15 pila. Vamos ver o que que é. Ó, galera, que massa. Esse barco aqui, ó. É um barco que uma parte é restaurante e outra parte é cozinha, ó. Ó. Esse aí é só um. Esse aqui é só a cozinha. Aí tem as passagens. Aí aqui é o restaurante, ó. The Cheese Barge. Tá, vamos lá. Almoço especial, segunda a sexta, de meio-dia às quatro. Uma sopa, não sei o quê, com um sanduíche. Algum coisa de porco. Porco, repolho. 15 conto. Tá. Uma sopa de 15 conto de porco. Sopa... Sei lá que já vai ser. Legal, meus amigos. Olha só que prédio bonitão. Ó, tem um andar de cima o pessoal comer ali, ó. Galera, ó. Chegamos aqui na parte mais nobre, né. Tem poucos barcos aqui. Provavelmente é muito caro pra ficar aqui. Mas esse barco aqui é o mais chique da região. É um restaurante. E olha só. Tá lotado, gente. Tá lotado. Na parte de baixo dele. Aqui, ó. A parte de baixo dele é um bar, basicamente. É o atendimento. Olha só. Ó, os caras fazendo os pedidos aqui e tal. E a parte de cima, né, é onde o pessoal tá comendo. E dá pra ver que quase todas as mesas tem tipo uma garrafa de vinho, um champanhe. Então, é um restaurante bem mais chique. Mais chique. Mas ele também é muito gigante, ó. Tá só. Ó. Não me arrisco nem entrar, porque eu tô ligado que foge do meu orçamento. Ó o cara levando uns drinks de um lado pro outro, por fora. Aí, ó. Muito grande o bicho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não. Aqui não tem a cozinha. Aqui é só um atendimento. E os drinks é bem bonito, né? Os drinks é bem bonitinho. É só um atendimento. Acho que aquela parte lá... As mulheres vestidas de presidiária já é o dia do sumo econom, do Halloween. Não. E aqui... Ah, não sei. Ó, mas a gente tá de frente aqui, ó. É um lugar bem localizado. A gente tá de frente com uma estação bem... Paddington Station. Estação de Paddington. Poxa, essa estação de Paddington não é a grandona gigante. É, mano. Eu vou andar ali pra ver se é a grandona. Não, mas essa estação é gigante, ó. Eu vou andar ali pra ver se ela é a gigante que vai auto-strain. Mas esses prédios são massa demais, mesmo. Olha esses prédios. Olha que chique. Ele é muito lindo e chiquinho. Muito modernão o bicho, ó. Diferenciado mesmo. Legal. Gente, essa área aqui, ela é bem localizada aqui em Londres, né? Nobre, bem nobre essa área. Bem nobre mesmo. A gente entrou na estação aqui, né? Só pra curiar. E aí aqui na estação mostra a linha do tempo aqui, ó. Da construção da estação, provavelmente. E dessa regiãozinha aqui, ó. Olha como é que era. Em 1866. Antigão, mano. Ó. Aí em 1866. Quase 100 anos depois ela começou a ficar assim, ó. Ó. Aí, ó. Cabuloso, né, velho? Como é que pode ser tão feio assim o lugar? Olha só. Lugar mais bonitão como é que era. Horrível. Eu não morava aqui. Ó. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da E roupa que tem aqui, que a Luciane tá querendo comprar roupa? E comer também, né? A gente saiu ali da pequena Veneza. Não é um lugar pra gente comer, né? É muito caro. A gente tentou achar um barco que a gente paga pra andar nele, pra gente ir até o Inquenental. É. Só que a gente não conseguiu achar. Então a gente vai procurar agora comida e essa lojinha também, porque já são 6 horas da tarde e começou a ficar muito frio, gente. Tá o quê? 14 graus. É. Tá começando a bater um vento gelado. A gente já tá na época de outono, né? Já tá começando a ficar frio, chovendo. Hoje a gente teve a oportunidade de não chover e eu tava de folga, por isso que a gente veio passear. E é isso. E aí, galera. Enquanto eu mostro esse lugar pra vocês aqui bonito, eu vou botar um vídeo de uns esquilhinhos aí que nós fizemos brincando com uns esquilhinhos. Muito, Raphim. Eu vou adotar um esquilhinho. Os bichinhos são bonitinhos demais. Eu queria levar um casal pro Brasil pra ver se eles procriavam e continuavam. Ó, galera. Esse parque é muito gigante. A gente já veio aqui, já filmou no vídeo passado. Mas, ainda assim, a gente não conheceu tudo. Hoje a gente conheceu mais um pouco, mas ainda tem muito o que conhecer ainda. Esse parque é muito grande. É muito bonito também. E essa pista aqui é uma pista dentro do parque, gente. É uma pista dentro do parque. Não sei se passa ônibus aqui dentro, né? Mas... Sei também, não. É uma pista dentro do parque. Bonitinha. Muito bonito. Parabéns, Inglaterra. Eu já mostrei esse Memorial Albert Memorial pelo lado da frente. Agora, pelo lado de trás, cara. É bonito do mesmo jeito. Muito bonito. Olha só esse lugar. Tiramos umas rotinhas aqui. Nossa senhora, mano. Olha só no vídeo. Tá maluco. E vamos finalizar aqui a noite aqui comendo uma pizza, né? Sendo ela que é a original da Itália, vamos tomar um bubble tea. Na verdade, aqui é um milk bubble tea, né? A bebida clássica daqui. E vamos comer. Porque estamos morrendo de fome, né? E, gente, mas pode parecer, né, que a pizza é... Como é que fala? Fuleira, sem recheio nenhum. Fuleira, sem recheio nenhum. Mais um molho, gente. Molho e o queijo. E a massa. E a massa. Essa pizza é maravilhosa. Parece que eu tô na Itália mesmo. De verdade. Olha, ela não tem tanto recheio, essa pizza aqui. A gente já comi ela uma vez. Ela não tem tanto recheio, mas, mano, o molho, o queijo e a massa são gostosos, cabelosos. Olha aí, galera. Uma parada massa aqui dos ônibus aqui, ó. Ó, tá sem motorista o ônibus aqui, ó. A parada é a maior cota. Normalmente, os caras chegam aqui, tipo, chega na hora de trocar de motorista, né? Eles chegam aqui, tipo, chegou aqui, deu a rota do motorista daqui. Ele vai, sai fora, chega outro motorista e entra pra dirigir. Aí o ônibus fica parado, assim, ó. Esse tempo, né, que o motorista chega, né? Mas pelo que esse maluco aqui tá falando, parece que é algum problema mecânico. Mas normalmente é assim, tipo, os caras chegam no ponto, deu o horário do motorista aqui, ele sai fora e chega o outro motorista pra entrar no ônibus e assume, entendeu? É massa. Bom dia, meus frutas! Outro dia, outro dia, que de verdade, já se passaram uma semana já. Tá um ventão forte aí, mas não tem microfone não, meus amigos. Mas basicamente é o seguinte, a galera me pergunta, por que você não filma delivery? delivery? Mas acho que eu não tô fazendo delivery, eu tô indo pra academia. Mas é o seguinte, cara, o nosso canal não é de delivery em Londres, nosso canal não é sobre a vida em Londres, nosso canal é sobre a nossa vida, esse canal é sobre a nossa vida, cara. Então, pra mim é muito chato se eu ficar filmando só delivery, tá? Então é por isso, é porque todo mundo pergunta e comenta Favideli, Favideli, Favideli e Favideli e nosso canal não é disso, cara. Entendeu? Agora eu tô passando aqui por aquele parque que eu, né, corria. Não corro mais porque eu comecei a fazer academia, já deve ter, sei lá, já deve estar indo pro terceiro mês de academia. Ai, parquinho bonitinho, gostava de correr aqui, só que correr é complicado, né? Correr pra quem é pesado, machuca muito as articulações, o joelho e aí eu parei de correr e comecei a fazer academia também pra poder, né, dar uma trabalhada na coluna porque ficar andando nessa bicicleta aqui o dia inteiro, né, dói a coluna. Minha coluna tá destruída, meus amigos. Já até tomei uns remédinhos pra coluna já porque a coluna tá destruída. mas, é, sei lá, talvez eu, talvez eu filme alguma coisinha assim, né, da rua, andando, um pouquinho de bicicleta e falando alguma coisa. Mas vocês sabem, né, que a gente não tá no pique mais de fazer vídeo igual antigamente. Até que é legal fazer uns videozinhos assim, né, andando pela ruazinha, filmando e tal. Não sei, talvez não seja legal, pra mim parece legal. mas, é isso, meus amigos. É, a gente vai gravando o que dá quando a gente, né, achar que é legal o conteúdo, a gente quer gravar. Opa, olha quem tá aqui. peraí, deixa eu parar pra ver esse garotão aqui. Tive que parar, hein. Olha só, quem encontramos aqui, champanhe, champanhe, a marca, champanhe. É, o que é isso aqui? Itens, não sei o que, não sei o que. O que tem escrito aqui, mano? Não sei. Será que tomou a multa, foi preso, se lascou? Ó, legal, né, o tamanho disso aqui. Isso aqui é maior do que uma Havan, mano. Nem sei se eu tô filmando direito, isso aqui é maior do que uma Havan. Olha só. Bonito, viu? Olha o tamanho dessa janela, mano. Imagina, um desse aqui no Nordeste. Ó. Top, hein. Ó lá, ele tá com um bagulho na roda, ó. Quando os caras botam essa parada aqui na roda, isso aqui é do governo. Eu não tenho certeza se esse aqui é do governo, talvez, não sei. Mas os caras do governo botam isso aqui na roda, quando, sei lá, multa e o cara não paga e não sei o quê, os caras botam isso aí, ó. Aí se o cara tirar esse lacrê aí pra poder rodar com o trailer, ele tá cometendo um crime, vai até preso. Interessante esse trailerzão aqui. E nem é caro, mano. Nem é caro o negócio desse aqui. Mas, não vai ser nosso por enquanto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,